Abertura Seize Não solução Abertura Cara de novo a faias você Uma coisa que eu estou fazendo A faias tá do que ela me chamou Cara de novo a faias Oh cara a faias mágica A faias eu temos e faias muito Móng 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 O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL